Tim Tuber's Orações Oração de Dia das Mães Senhor, hoje é o Dia das Mães. Abraços, lágrimas, sorrisos, flores, poesias, presentes e prestações. Filhos que se reúnem, ou que de longe escrevem, flores para as mães que já se foram e flores para as mães que ainda vivem. Neste dia me lembro que prometestes a vida eterna para quem? Por vosso amor, der um copo d'água ao irmão. Se a vida eterna dares por um copo d'água, o que darei, Senhor? Aquele que a vida me deu e me amou quando eu era apenas uma promessa? Por um copo d'água? E qual será a paga para os braços que me embalaram? Para as horas de vigília orquestradas pelo choro impertinente? E que darei, Senhor, em paga, pelos anos todos de cuidados por mim, que nem sempre era o que ela esperava? Que dareis? Qual a recompensa pelas rugas que a judai a cavar? Pela grinalda de cabelos prateados que encobrem a coroa de espinhos de muitos anos e de tantas dores? Se a vida eterna dareis por um copo d'água oferecido, que dareis? Senhor, aquela que me deu a beber a taça da vida e do amor, que dia a dia se fez por mim fonte inescutável. Se dais a vida eterna por um copo d'água, dado por amor, que dareis recompensa à minha mãe. Senhor, não posso nem sequer imaginar, e por isso ao vosso amor confio meu desejo nesta oração. Olhai, Senhor, por minha mãe, por todas as mães, que elas sejam por nós a imagem contínua de vosso amor compreensivo e generoso. Dá-lhes a coragem e a paciência, a sabedoria, a firmeza e o carinho. Lembrai-vos das que vós podem apresentar uma família grande, tão grande como o seu coração. Consolai as que choram seus filhos ausentes, as que os perderam nos campos de batalha ou nos caminhos do mundo, as que veem seus filhos mimados pela fome e doença. e não os podem socorrer. Senhor, nós vos pedimos pelas mães, por todas as mães, que elas encontrem em vossa mãe e a Virgem Maria, o amparo e o modelo. Amém. Muito obrigado. Curta este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Se inscreva em nosso canal. Um muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.